No vídeo de hoje, um texto do pastor Manuel de Almeida, publicado no jornal Mensageiro da Paz, em setembro de 1974, falando das consequências das ovelhas que não tem pastor. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. O cuidado de um pastor. O coração e a alma de um pastor devem estar ligados ao rebanho que dirige. Quando Deus escolheu homens e os pôs à frente do seu povo, sempre impôs responsabilidade e cuidado, fatores indispensáveis aos líderes de uma comunidade. Na chamada de Moisés para conduzir o povo de Israel do Egito a Acanaã, o Senhor encheu o coração de seu servo de sabedoria, mansidão e prudência, qualidades estas que Deus requer de todos aqueles que estão à frente do seu povo. E em se tratando de povo de Deus, a responsabilidade é muito maior. Isto porque aquele que está à frente precisa se portar de tal maneira que todos vejam nele as qualidades exigidas por Deus. Êxodo 18 e 21, atos 6 e 3. Creemos que em Moisés existiam essas qualidades, razões porque Deus o escolheu para tão grande tarefa. O coração de Moisés estava ligado ao povo. Seu amor era tão grande e a responsabilidade pesando sobre seus ombros que quando Deus disse que ele não entraria na terra prometida, sua oração foi a seguinte. O Senhor, Deus dos Espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles e que entre diante deles e que os faça sair, que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Números 27, 16 e 17. Esta é a primeira vez que encontramos esta frase na Bíblia e ela não veio por acaso, e sim pelo zelo e cuidado de Moisés com a congregação do Senhor, o povo de Israel. Em todo o tempo, Deus exigiu dos líderes do seu povo o máximo de cuidado e jamais deixou de punir a falta de seus ministros, como no caso de Moisés. Só porque não o glorificou em Meribah, perdeu o direito de entrar em Canaã. A falta de sabedoria e prudência faz com que líderes e liderados percam uma oportunidade de receber uma bênção. Por várias vezes li nos nossos periódicos um artigo sob o título Ovelhas sem pastor. E francamente, quando li pela primeira vez e de acordo com as considerações daquele escritor e o modo como ele falava sobre o assunto, até que dei razão às suas considerações. Parece-nos que o referido artigo encontrou sucesso, pois mais de um articulista o transcreveu. No entanto, nas minhas meditações, cheguei à seguinte conclusão. Por que existem ovelhas sem pastor? Daí o porquê de escrever este artigo em forma de série subordinado ao título Ovelhas que não têm pastor. Consideremos este assunto pelo lado prático e objetivo. Por que existem ovelhas sem pastor? Qual o motivo da ovelha se desgarrar? Será que a ovelha bem alimentada e bem cuidada se afasta do redio? Creio que não. Por esta razão, é que a Bíblia diz em relação ao pastor Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Põe o teu coração sobre o gado. Provérbios 27 e 23 O pastor cuidar do rebanho é um direito que lhe existe. Muitas ovelhas vivem desgarradas por falta de uma visita de seu pastor ou de um abraço de seu líder nas horas de dificuldades. Meditemos em Ezequiel 34,10 e Jeremias 23,2 Não posso precisar se os versículos acima citados foram coisa do passado ou se podemos trazer para o presente. Deixo isso a cargo do Espírito Santo na mente e no coração de cada obreiro, principalmente daqueles que se colocam na liderança da igreja. Sobre nós, ministros, Pesam uma grande responsabilidade mormemente agora, quando mais a igreja está necessitando de alimento sólido e nutritivo, isto em razão da grande fome que graça em nosso meio, motivado pelo descuido de alguns líderes no tratamento para com a igreja a herança do Senhor. Olhai por vós e por todo o rebanho, apacentai o rebanho de Deus, etc, etc. E amém. A falta de um pastor. Segunda vez que lemos esta frase na Bíblia, ovelhas que não têm pastor, aconteceu no reinado de Acabe, um rei ímpio e idólatra que mediante a loucura e o desajuste de sua ímpia esposa Gisabel, todo Israel foi levado à idolatria e à impiedade. Por falta de sabedoria do líder, todo o povo sofre. A vaidade e a luxúria no reinado de Acabe trouxe ao povo esta tamanha miséria a ponto de, por uma divina revelação e para a vergonha daquele ímpio rei, o Espírito do Senhor, por boca do profeta Micaías, disse Vi todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. 1 Reis 22, 17a Salomão tinha razão quando disse Não havendo sábio a direção, o povo cai. Provérbios 11, 14 Quem sabe por que existem tantas ovelhas sem pastor? A iniquidade de Acabe, a falta de temor de Deus, sua loucura e irreverência contribuíram para que a congregação do Senhor se dispersasse, tornando-se como ovelhas que não têm pastor. Acabe constituiu sacerdotes a Baal, desprezando os sacerdotes do Senhor, enquanto Jezabel mandou matar os servos de Deus. Notemos uma coisa, o movimento religioso não sofreu qualquer solução de continuidade, pelo contrário, as festas religiosas se sucediam umas às outras. O povo estava tão embriagado com festejos que nem sequer sentiu a falta do poder de Deus. Tudo isso contribuiu para que o povo se afastasse dos caminhos do Senhor. O povo vivia exclusivamente de festas. Era uma religião sem Deus e sem salvação. Tinha de fato qualquer forma religiosa, mas nada de Deus. As festas religiosas têm atrasado a marcha espiritual do povo de Deus em todos os tempos. Isso porque festas de caráter religioso, sempre misturadas com o mundanismo, tiram da mente do incalto a simplicidade e temor de Deus, como no caso de Jezabel, atraiu o povo com festas a Baal. Temos na Bíblia exemplos de festas religiosas que atraíram o povo de Deus ao pecado. No caso de Balaão, que é privado por Deus de amaldiçoar o povo de Israel, aconselhou a Balaque fazer uma festa religiosa e convidar o povo do Senhor àquela festa. Número 31 e 16. Aqueles que têm o Espírito de Deus sabem perfeitamente que festas de caráter religioso nunca produziram efeitos positivos naqueles que a elas se dedicam, porque as coisas de Deus são simples e sem rodeios. O homem vai diretamente a Deus sem precisar de qualquer motivação carnal que possa atrair alguém à sua religião, igreja. Há uma festa que nem todos gostam, é estar aos pés de Jesus em oração e consagração. Esta é mais difícil, porém agrada a Deus e alegra o espírito daqueles que a ela se dedicam. Se nós, ministros, hoje, em lugar de fazermos festas de caráter social, levássemos o povo à igreja, aos pés de Jesus em oração, cultos genuinamente espirituais, com estudos da Palavra de Deus, preenchendo o tempo com testemunhos cristãos, como era no princípio, tenho certeza que a coisa mudaria para melhor. Mármimente, agora, quando mais precisamos de poder de Deus na nossa vida e na vida da igreja, para que esta esteja preparada para o arrebatamento que está bem próximo. Satanás, com sua astúcia, tem cegado a mente de muitos com coisas fúteis, sem valores, sem edificação, porque o povo se descuida e perde a oportunidade de se preparar para subir com Jesus no arrebatamento. Poucos são os que, devido à evolução do mundo, estão buscando a Deus com sinceridade e verdade na atitude de estar preparado para este evento glorioso. Muitas coisas têm surgido na mente do povo de Deus, coisas de caráter terreno, que apenas satisfazem a carne e a mente e deixam o coração vazio. Portanto, muito cuidado, meu distinto colega. Leva o povo a Deus em oração, coloque a igreja no altar e fique ao seu lado. Vigiemos e oremos para que as trevas do mundanismo não nos apanhem e venhamos a perder o nosso inteiro galardão. Amém. Música Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios, 13 e 8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.